SEGA 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 AJ SEGA 还是 beridé Iowa ENTIM EASTER ENTIMAN A CIDADE NO BRASIL 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 . . . O que é isso, cara? . . . . . . . . . Mães, todos os municípios, atendem os randos. Você não pode fazer o bairro no navio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E oka. Tchau ela. Tchau. 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 Você quer me sacrificar toda a vida para ajudar os três homens? Não, eu faça isso. Você só mantém os olhos da minha cabeça. Você salvou os outros? Sim, eles já estão livres. Eles perderam. Esses bindings se sentem ótimas. Eu não acredito nisso. Enem! Lieutenant Colonel Burns, nós vamos lidar com isso. Vocês dois, ficam aqui. Sim, senhor. Mas você está. Vamos, vamos. 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 O que é isso? Espera! Você só vai deixar eles fora lá? Coverá-los de cima! Lock em baixo! Lock em baixo! F***ing robot! Burns! Você ainda tem um fora lá! Você chutou aquela coisa! Você ainda está ajudando! Do it! Hurry up! Close the gate! Leave me! Você está bem? Vamos! 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 Não é sua turnê, b***h Burns! Vamos! Você pode pagar me de volta depois! Você ainda está escondendo aqui? O topo está tudo bem e clear! Tau filho! Você é uma cãe. Apenas um de você! Mike-2 foi destruído pelo fogo inimigo! E Mike-4 tinha uma mecânica! Par para o corpo. O que é? 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 É um explosão de superioridade, um explosão de mobilidade, capaz de destruir um fogo inimigo. Não pense nem a ficar perto dessa coisa. Isso vai nos levar todos. O que é o tunnel? Não sei. Você tem ideias melhores? O que é? O que é? Apenas um oficina. O que é? O que é? O que é? O que é? É claro! O que é? Abre um pouco de tungsten do meu cão! Abre isso! Essa colônia não vai andar direto por um tempo. Alana, não é o professor Candide? Professor? Não há dúvida. Sam, você tem que ajudar ele. Eu sei, mas eu estou meio que ocupado agora. Professor? Sam? O que é isso? O que vai ser mais longe? Sidesap, o que você quer com Candi? Tem muito que eu quero para o Mr. Candi Você precisa de prática O nosso negócio aqui está terminado Tchau Não! Não! F*** me! Por que você não me disse sobre o professor? Não aconteceu Então isso é uma missão de rescue para você? Minhas ordens são classificadas Não quando estamos nos juntas Eu preciso saber tudo que você sabe Elayna e eu não falo de militação Com licença, colonel Eu acho que o que você está dizendo é F*** off O lugar está sobreviver Eles estão fechando as interfaces de control Você não pode desfazá-se antes de sair da R.I. Encontrar o voo A-C 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 Obrigado, senhor. Bem-vindo. Be a little bit more careful next time. Got it, Elena? Sorry. They have supplies must be looking to get swatted. Bravo, can you recycle these tin cans? The track is damaged. We're derailing. Grab onto something. This is a damn morning's nest. Let me get them off her back. Sam, I'm releasing the limiters on the R-suit. You're last year's bottle. Elena, take control of this thing. Whenever you're ready, Sam. Hans, we'll be fine. Keep moving forward. Hold on. I'm coming after you. Run! Oh, no. Shit. That wasn't very much fun. I'm increasing velocity. Got it. Oh, fuck me. Sam! Sam! Oh, God! Not gonna live that one down. Bem, pelo menos você está vivendo. Ei, ei, não é tão alto. Eu já me sinto como um pedaço de cor que está batando na minha cabeça. Onde eu preciso ir? Você vai ter que ir para o aeroporto. Eu tenho certeza que nosso amigo robótico vai ser feliz de ver a mim novamente. Desculpe, eu não vejo qualquer jeito em torno. Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Dois de vez em quando? Deve ter que me achar que eu gostaria. Desculpe, desculpe. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Elena, lead the way. Head to the left of that KNRP Zero. Right. Get down! Everyone, get down now! Let's go! We don't have time for this. Fly that thing down its throat. Okay, I'll activate the engine and have Elena handle the rest. Elena, can you hijack this thing remotely? Negative. The jamming signal is encrypted. Damn. Guess this one's up to me. Sam, what are you doing? Watch and learn. Watch and learn. Sam! I'm getting good at this falling out of transports thing, don't you think? More like getting good at looking like an asshole. What was that last transmission? Reinforcements are on their way to your position, but they can't get there because of the cannon fire and sigma jamming. Have them home. We need to blow this piece of shit up first. No! What the hell is that thing? NATO codename is BIA. Don't know shit about that. Some things are better left unstead. No! They even made flying merry-go-rounds. You're welcome to take a ride. That would be the jamming transmitter. I just scanned it quickly. You won't be able to take that installation down with standard fighting. Shit. Better take it down, or our reinforcements aren't coming! Bravo, aim for that red core! Don't stop shooting till you're out of ammo! We need to take down that cannon! We can't let them take out any more marines! Shit! The signal's no longer being jammed. Well done! Alright, let's get these troop transports on the ground and head for the central building! So much for your ride on the merry-go-round, son. It's me. Why did you attack? We were supposed to be cooperating! Do you take me for a fool? Cooperation? Cooperation is mutual exploitation. We have merely exploited you first. What are you saying? I am saying that our spirit of cooperation may be a little less spirited. It is time to move on. We will speak again after your unconditional surrender. Damn you! Enemy vehicle ahead! If we compromise OPSEC, we're screwed. You've still got time before they spot you. We aren't fighting in this thing! I'm giving the order to land! Yes, sir! We're going on foot from here! Elena! What's the status on the road? It's gonna be conspicuous, but your best option is the highway. Affirmative. Bravo! Let's roll out! Elena! Elena! How should we proceed? If you cross the drawbridge and cut through the terminal, you'll end up right on top of the highway. The drawbridge is up, and it ain't moving. Then you're just going to have to find the manual controls on the other side. Wheel's down, Bravo-6. Burns! Have Super 35 land on the opposite bank. Gotcha! You hear that, Super 35? Land on the other side of the bridge! Enemy fire! Super 35! Provide air support! Land when we clear these assholes out! Happy hunting, Bravo-6. That confirms no resistance on the far bank! Landing now! Not what it was after, but it'll do. Enemies, breaching from below! Everyone to the central plaza! Another two drill transports breaching the surface! Well, this is going to be interesting. Enemies are entering the plaza. Down. Down. They aren't letting up, are they? Probably getting wiped out area by area. I don't imagine resistance getting any lighter. They want to win just as much as we do. What the hell is that thing? What the hell is that thing? It's a goddamn pre-op! Bigger than I thought it'd be. That thing's at least a thousand feet tall! That was easier than expected. That big piece of work won't be. That big piece of work won't be. That attack just softened up the whole area. Stay alert for the enemy and watch them step marines! We're gonna go down with the road! Move, move, move! Go down, move, move! Go down, move! Forget the enemy. Run! No, 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 no! No, 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 no. No, no, no! Alana, chamem Super 35! Não sem a superioridade de air. É muito grande um risco. Tem um monorail próximo que você pode usar. Não! Estamos indo por meio! Eu acho que eu vou pegar o monorail. Você e seus caras caras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Number 13 P hairdos Fleet A fire up into the legburner, so you should be able to disable its locomotion. Opening fire on the Breon! That got it open. Everyone help Sam get inside that opening. I've reached a central building and will be handling the MSOB team rescue. I'm in. I'm in. I'm in. I'm in. I'm in. Tchau, tchau. 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 Próximo Deus, eu sou um Atheista. Vamos lá! Quem o diabo convidou esse chandelier? Cute, Sam. Isso é um assassino R.I., uma testa. Nato chama-se Crystal Vipers. É como se a caixa de armadura curta tanto como o chamoflagem e como a espalda penetra o colarizante. Optical armas são fuseladas. A CIDADE NO BRASIL 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 Burns está tomando seu tempo Ele ainda está em um quarto debaixo de você O que ele está fazendo lá? Espere, os escassos estão mostrando que Burns não está sozinha Talvez ele está ligando com algumas reenforças Mesmo que ele deixou todos todos? É bem estranho Eu vou preocupar sobre os devils que sabemos Os RIs de aqui não vão nos dar um prazer Você está certo A sala de controle está em frente Elayna, o que aconteceu com o mapa? Interferência é demais, eu não posso transmitir o dados Sam, onde você está? Em frente à sala de controle, onde você está? O que é você? Eu me encerroi um pouco. Você também? Eu vou enviar os restos dos marinos em seu caminho Funciona para mim Funciona para mim Grazi Take os restos dos homens, e vai voltar para Burns Espera, você vai em frente a sua própria? Eu vou lidar Você vai em frente... O que você está em frente? Você está em frente? Aira 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 Eu estou sozinha, Frank. Estou atrás! Eu já disse que não podemos confiar o Comandante-in-Chief. Por que você trabalha com a militares? Frank! Obrigado. Eu deixei no tempo. Bairns, por que? Desculpe, Sam. Essa luta é para os homens que vão para casa e cobram as caixas agora. Estou mudando o objetivo da micro-viva para Moscou. Por que o presidente pediu isso? Considera isso um tipo de... ...econômica de estímulo. O que? A guerra não é um estímulo econômico. San Francisco está desaparecido agora. Isso foi para todos os americanos. O objetivo não pode ser resumido com os panelos. Você acha que eu não sei isso? Além disso, eu ia retargetar essa coisa de forma antiguamente. Manualmente. E você acha que eu só estarei aqui e assisti? Bem, bem. Você está agora na batalha, Samy boy. Vamos ver você lutar contra o que você acredita em. Olha agora fora, com os elfos. Na casa esteja aqui não fez em. Mais deегодaão. Mas hoje seja um eco. Ele falou a présentamente em julgança antes. Rappque uns riz Não, não. Eus dicas. Terminal de renda everyday, Eus dicas completamente quebre-se-la. Vamos! At GPU e até mais². Não, não é 듣apos min gramada antes. Ele está indo para o caminho de serviço para o arraigado. Você não pode deixar ele chegar ao manual de controle. Ele não. Ele está indo para o arraigado. 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 Não, nós nos deixamos juntos. Vá de aqui! É uma ordem! Sim, senhor. Sim, senhor. Minha homens estão mortos. Eu perguntei com eles. Minha homens está mortos. Minha homens está mortos. Obrigado por despegar uma das minhas minhas nuções. Minha homens está mortos. Estou brincando? 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 Eu vou fazer isso meu trabalho, então eu vou acabar com isso! Eu sou um amigo. Pai do diabo. Sam, sai daqui! Move! Goddammit! Move! Die! Die. Die. Two down! Elaina, Elaina, this is a slave unit. He must have been operating them remotely. Yeah. Controlling both of them at the same time. He stuffed him with tactical nukes. It was an obsession for meeting you. Sightsack. Your bombs are gonna knock the colony out of orbit. You cannot be foolish enough to think I would let it fall back into American hands. Dammit. I would be more worried about my own wellness if I were you. Seeing as how you are actually there. I'd rather be dead than a slave. Elaina, I'm on my way. There are escape pods above you. Get in one of those. Sounds good. I'm in the escape pod. I'm checking now. Okay, Sam. I'll be waiting near the escape hatch. Okay, I'll be waiting. Let's go. Y'know. Sam! 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 Where are you? No! Sam! No! Sam! Don't go making funeral arrangements just yet. Sam! You're alive! Are you hurt? No! Here we go! No! Alena! No! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Our ascent to power is complete. On to the next phase. This is the end of my presidency. 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 This is the end of my presidency.